A apresentação. Mariana é arquiteta e mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-graduação em administração pública pela PUC, cofundadora e diretora executiva do Instituto de Assessoria a Mulheres e Inovação e coordenadora do projeto Arquitetura na Periferia, também professora substituta do Departamento de Projetos da UFMG. E aí, gente, boa noite. Eu queria primeiro agradecer o convite para estar aqui hoje. A gente fica muito feliz de compartilhar o nosso trabalho. A gente trabalha na arquitetura na periferia com muita satisfação, com muita alegria. A gente faz um trabalho muito sério e comprometido com as mulheres, então é uma alegria a gente poder compartilhar. E eu fiquei muito feliz também de ouvir todos os colegas aqui hoje. Foi muito bom para a gente aprender e ver também como que a gente compartilha os mesmos dilemas. Eu me identifico na fala de vocês, os meninos da Teramelo. Obrigada. E aí a gente está há dez anos construindo o projeto. Eu estou há oito no projeto. A Karina começou em 2013. E aí tem muita coisa para falar, mas eu vou fazer um recorte hoje dentro dessa lógica de um panorama geral do que a gente está fazendo no projeto e focar nessa parte do fortalecimento feminino. Então, essa sou eu. E aqui eu vou falar quem somos nós. Hoje a gente é uma ONG, que é o Instituto de Acessoria a Mulheres e Inovação. Então, a gente tem essa missão de produzir e coletivizar informação e conhecimento para fortalecer vínculos comunitários por meio do protagonismo da mulher em toda a sua diversidade. E a gente atua pelo projeto Arquitetura na Periferia. E a gente reúne e capacita mulheres para a independência de instalar, reformar e construir os espaços que elas habitam. Então, dentro da nossa assessoria técnica, a gente trabalha com melhoria de moradias, reforma de espaços coletivos, que é uma nova frente que a gente está fazendo agora, e o que a gente sempre fez também, que é a capacitação de mulheres. E a gente conta também que as nossas ações, elas priorizam o fortalecimento da mulher, incentivando as iniciativas autogestionárias e autônomos como estratégia para consolidar a cidadania e promoção do desenvolvimento econômico, social e combate à pobreza. E o combate à desigualdade de gênero é um ponto que norteia todas as ações da nossa organização, sendo um objetivo alinhado com os ODSs da ONU. Bom, hoje, dentro do IAMI, a gente tem três projetos principais. Então, a gente chama... Todos a gente chama de Arquitetura na Periferia e um subtítulo. Então, Arquitetura na Periferia e Assessoria Técnica, que é o que a gente já vem fazendo há dez anos, é focado em melhorias habitacionais. A Arquitetura na Periferia e Capacitações e Obras, que é um projeto que a gente começou em 2023, então é um projeto novo, que a gente capacita mulheres em técnicas construtivas e execuções de obras. E agora a gente também tem uma nova frente, que a gente chama de Arquitetura na Periferia e Bioconstrução, que a gente capacita também mulheres para construir com técnicas sustentáveis e um resgate de culturas milenares. Bom, no ANPAT, eu já disse que a gente reúne capacita os grupos de mulheres e o foco é promover melhorias habitacionais. E a gente faz isso por meio de um processo, um método que a gente usa, onde as participantes são apresentadas a algumas práticas de projeto e de obras. E, com isso, com essa participação, elas têm um engajamento muito grande e um certo domínio sobre o que está acontecendo. A gente traz as mulheres para serem protagonistas do processo de decisão. A gente entende também, como muitos dos colegas, a moradia é um direito e não um produto. A gente atua com o protagonismo das participantes por meio de troca de conhecimentos e capacitações. A gente trabalha muito com isso aqui, que é um dos pontos importantíssimos, que é a tomada de decisão informada. Então, nós, enquanto técnicas, assessoras técnicas, a gente apresenta um leque de informações, de possibilidades para que as mulheres possam, elas mesmas, tomarem as suas decisões de acordo com aquilo que elas entendem que é bom para elas. E, com isso, a gente vê que tem um fortalecimento de autonomia dessas participantes para a tomada de decisão. E, em muitos dos casos, a gente tem relatos de um fortalecimento também da autoestima a partir desse processo. A gente trabalha com grupos de mulheres. Então, a gente trabalha com quatro a oito mulheres por grupo. A assessoria técnica, ela é vinculada, ela tem uma vinculação territorial. Então, os grupos, eles acontecem sempre nos mesmos territórios. E a gente faz, a gente trabalha essa primeira etapa de planejamento com encontros semanais. Então, a nossa equipe técnica se desloca para as localidades para poder trabalhar lá. O simples fato das meninas terem que se deslocar para nos encontrar já inviabilizaria. Tem uma duração de cerca de oito meses e a gente tem três etapas principais que eu vou mostrar agora, que é mobilização, planejamento e mão na massa. A mobilização é quando a gente começa a divulgar nas localidades que a gente vai abrir um grupo novo. Então, a gente tem a participação frequente das agentes locais que são moradoras das localidades e que atuam no projeto com a gente. Elas divulgam, a gente faz um boca a boca, coloca no comércio, faz várias reuniões e encontros. E, com isso, a gente vai chamando as mulheres interessadas, apresentam a proposta de trabalho e elas vão aderir à formação de um grupo de trabalho novo. A etapa de planejamento é a etapa mais longa e que é justamente o momento onde a gente começa a capacitar as meninas nessa parte mais técnica de arquitetura. Então, a gente ensina para elas como é que lê uma planta, como é que você desenha um espaço, a medir as casas. Elas fazem testes de layout, elas mesmas desenham os projetos do jeito que elas querem e a gente assessorando. Elas definem o que elas querem aprender de mão na massa. A gente ensina a calcular a quantidade de material, que é uma coisa muito importante, porque elas ficam sempre dependendo do pedreiro, do marido, não sei o quê. Então, é uma coisa que, para elas, nossa, então eu já sei chegar no depósito e pedir o tanto de cerâmica que eu preciso, o quanto que eu tenho que pedir de sobra. A gente faz os orçamentos, a gente faz o planejamento financeiro das finanças pessoais delas e da obra também, e o planejamento executivo das obras. Aqui eu trouxe uma fotinha de uma das etapas do processo de planejamento. Então, aqui a Amanda fez o desenho da casa dela, colocou as medidas, e depois a gente ensina para elas a colocar na escala, que é muito importante. Olha só, a casa da Amanda perícia, que era mais deitadinha, e ela é mais de comprido. E a gente entrega para elas, enquanto um documento também, o levantamento da casa no AutoCAD. A etapa mão na massa é um momento importante, porque ele é uma otimização de recursos. Ao mesmo tempo que elas aprendem um ofício X que elas escolheram, elas também aprendem esse ofício já executando uma melhoria na casa de alguma participante. Então, a gente define assim, primeiro a gente pergunta, o que vocês têm vontade de aprender? A gente quer aprender alvenaria, reboco, contrapisto. O que vocês precisam fazer em casa? Eu preciso disso, disso. A gente cruza esses dados e a gente decide. Então, beleza, na casa da Maria, a gente faz alvenaria, porque ela precisa de subir aquela parede lá para o quarto. Vocês aprendem a alvenaria que vocês querem. Então, a gente vai otimizando os recursos para fazer essas oficinas mão na massa. Cada grupo faz mais ou menos umas cinco oficinas. Aqui eu trouxe uns casos do AT. Esse aqui é o caso da Simone. A Simone morava no início da casa dela, tinha esse cômodo e a cozinha apenas. E a casa dela não tinha banheiro. E a principal demanda dela era construir o banheiro. E aí foi uma situação bem específica, que ela estava com muitas dificuldades da vida. E ela não conseguia se enxergar ali, implementando esse banheiro que ela precisava tanto. E aí foi uma coisa muito legal, que é importante do nosso trabalho em grupo, que as mulheres do grupo dela se mobilizaram para fazer mutirões e construir o banheiro. Então, foi muito essa força do grupo, do coletivo, que fez com que a Simone conseguisse essa alavanca. Ela até usa essa palavra. Ela fala assim, o projeto me deu um impulso. Então, eu lembro que a gente pegou, acho que foi a Semana Santa, e fizemos tudo aqui. A gente fez a fundação, subimos as colunas. Essa foto aqui é delas, já subindo essas paredes aqui do banheiro. E depois o banheiro dela é executado. Hoje, a casa dela aqui já tem mais um quarto, que era o quarto da filha. Então, ela conseguiu, com esse impulso que ela mesma diz, ela conseguiu caminhar. Aqui, a casa da Fabiola, o sonho da Fabiola, ela queria bater laje, ela queria colocar piso no chão e piso e cerâmica na parede. E aí ela conseguiu fazer tudo, e foi ela que fez e geriu a obra. Fabiola bateu a laje com a família dela. Ela própria instalou essa cerâmica aqui na parede e ela instalou o piso na casa toda dela. E essa paredinha aqui, ela pintou com tinta de terra também, que já é uma outra ação da bioconstrução. Aqui é a casa da Alu, a Alu Dandara está com a gente no projeto. Ela foi no primeiro grupo e ela está até hoje com a gente, é uma das diretoras do projeto. Então, aqui é o desenho da casa dela, de como ela queria que fosse o primeiro pavimento. Aqui, depois, o segundo pavimento, como ela desenhou. Aqui os testezinhos que ela fez de layout. Eu vou trazer uma foto aqui. que é a casa dela quando ela começou no projeto, que é a Alu, a filhinha dela, que hoje já é uma mulher. Isso aqui era a sala dela, o quarto e a cozinha. E aí hoje, a casa da Alu, dez anos depois, é que esse espaço aqui, essa parede aqui, é essa parede aqui. E esse espaço hoje virou a Hora da Luta, que é um espaço independente da casa dela, que ela atende mulheres que são vítimas de violência doméstica e também faz várias coisas. O cursinho da Dandara, falando assim, a gente está em Fortaleza, mas lá em BH, a Dandara é um lugar muito conhecido. E aí ela tem um cursinho pré-ENEM que acontece aqui, várias atividades acontecem aqui. E a casa dela, ela bateu a laje. E esse é o segundo andar da casa dela. Ela fez um escritório para ela. Ela fez exatamente o projeto que ela desenhou lá atrás, há dez anos atrás. O quarto da filha dela, o quarto do filho e o quarto dela. Então, eu trouxe alguns exemplos do AT, desse processo longo que a gente faz com as mulheres, elas se apropriando mesmo do projeto. E isso é uma coisa muito importante dentro dessa nossa lógica de capacitação. Esse outro projeto que a gente começou ano passado, que é o ANPCO, que a gente fala capacitações e obras. Então, a gente capacita mulheres de baixa renda em ofícios da construção civil. E esse projeto tem duas etapas. A primeira etapa é uma capacitação em módulos temáticos. E a segunda etapa são obras completas. Então, por quê? A gente monta um esquema, por exemplo, a gente vai fazer módulos de reboco, de alvenaria, de não sei o que, de hidráulica. É muito diferente você aprender a fazer o reboco em uma parede e depois assentar a cerâmica em um chão, que já está todo preparado, de você chegar e fazer uma obra completa, que um cano está passando e o reboco, você tem que fazer ele antes de assentar o piso. Então, a gente tem dois desafios aqui. O primeiro, modular, e o segundo já com todas as condicionantes de uma obra completa. O CO já é um projeto que não está vinculado a um território igual ao AT. Ele é um projeto que a gente seleciona mulheres da região metropolitana de Belo Horizonte inteira, porque ele não está vinculado a essa execução nas casas de um território. Então, a gente tem esse intuito de capacitar as meninas para o mercado de trabalho e também para que elas realizem suas próprias obras em casa, na casa de colegas, enfim. Ele tem aulas teóricas, então, a gente ensina bastante coisa antes e tem as aulas práticas. E é legal essa estratégia que a gente usou, que tanto os módulos quanto as obras são feitas na casa das participantes lá da assessoria técnica. Por quê? Porque essas casas viram, entre aspas, o campo de trabalho das meninas e elas já têm o projeto, elas já sabem o que elas querem, então, elas recebem também um benefício. Elas oferecem para a gente a casa, olha, a minha casa pode ser utilizada para você capacitar as meninas, e ela recebe esse benefício de ter uma melhoria habitacional. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos das capacitações que a gente fez em 2023. Então, a gente fez hidráulica, cerâmica, pintura, reboque, contrapiso. Essas meninas foram 14 alunas, elas saíram capacitadas para implementar esses ofícios do jeito que elas quiserem. E aí, aqui, falando que elas são módulos teóricos e práticos e, nas casas, os dias participantes do AT. Aí, depois que elas fazem esses módulos, elas vão para as obras. Então, elas pegam a complexidade de reformar um cômodo inteiro. E aí, vou mostrar algumas obras que as meninas fizeram. Aqui são as meninas da nossa equipe de obras. A gente formou essa equipe de obras. E aí, vou mostrar aqui, essa foi a área de serviço que elas fizeram da casa da Bruna. Era assim, ficou assim. A Bruna era uma participante da arquitetura na periferia, que participou dos módulos, ela mesma reformou a cozinha e tinha essa demanda de reformar a área. Aqui é o quarto da filha da Lorena, que também tinha uma demanda de terminar, de acabar o quarto. Então, as meninas executaram toda essa obra. E super bem executada, gente. Elas mandam super bem. Esse aqui é o banheiro da casa da Alu. E aí, lá no banheiro da casa da Alu, a oficina de hidráulica, o módulo de hidráulica foi lá. E depois elas terminaram de fazer o banheiro lá, bacaninha. E aqui o quarto da Chai, também, que foi feito todo com esse processo aí, depois das obras. Bom, e aí, por fim, o terceiro projeto que a gente está executando, que é a arquitetura na periferia bio. Então, a gente capacita mulheres em técnicas sustentáveis, usando materiais não industrializados, muito material feito com terra, tinta, caipa de pilão. Vou mostrar um pouquinho aqui. A gente selecionou para esse projeto cinco a dez alunos. A gente abre dez vagas, oscila ali um pouquinho. Capacitação em técnicas de bioconstrução. Muitas das meninas que participaram são da equipe de obra, que a gente formou lá no CEO. Então, elas já estão superinseridas no mão na massa e topam adentrar esse universo da bioconstrução. A gente faz uma série de aulas teóricas com convidados externos, pessoas que atuam com bioconstrução, técnicas ancestrais em outros locais, vêm ensinar para a gente. Oficinas práticas e mutirões. E a gente fez, para esse caso aqui, um projeto de reforma desse espaço coletivo, que é o Centro Cultural lá da Ocupação Paulo Freire, em BH. Então, as meninas fizeram oficina de bambu, taipa de pilão, tadelacte, pintura com tinta de terra. E a gente fez também com elas, antes de tudo isso, uma excursão na Serra do Cipó, para a gente ver vários exemplos de bioconstrução, para elas entenderem que é possível construir com bioconstrução. Tem um estigma muito grande de duração. Isso é durável? Isso vai descascar? Vai soltar? Então, a gente fez uma excursão para mostrar para elas exemplos de muitas casas construídas com técnicas não industrializadas e que funcionam e que estão de pé. Então, aqui foi uma oficina de reboco. A gente fez reboco também, lembrei, que no muro foi o reboco e a tinta de terra. E aqui a gente fez uns adinkras com a tinta de terra, esse banco aqui de taipa de pilão, revestido com tadelac. e lá dentro do Centro Cultural teve esse forro de bambu e também a pintura com a tinta de terra. E aí é legal, a gente tem reparado que depois que a gente fez essa reforma lá, o Centro Cultural está sendo muito mais utilizado pela população. Então, está tendo um tanto de evento, um tanto de curso, foi uma coisa muito legal. E a gente está continuando, esse ano a gente já está fazendo mais ações lá. E aí uma coisa que eu acho legal de falar desses projetos que eu apresentei e do formato que a gente escolheu trabalhar é que a gente trabalha em rede. Então, a gente tem a nossa rede interna, a gente tem um grupo que a gente chama de Juntas Somos Mais, que começou na pandemia, até é um grupo no WhatsApp, mas não é um grupo de WhatsApp, é uma união de todas as meninas que já participaram do projeto. Então, a gente está sempre convidando elas para todos os eventos, para todas as ações, todos os cursos, capacitações. Então, muitas das mulheres que participaram do CO são ex-participantes do AT. As casas que foram reformadas pelo CO são do AT. Da mesma forma, mulheres do AT se interessaram pelo bio e foram aprender bioconstrução. E agora, algumas meninas do bio foram para o CO. Então, a gente está fazendo uma rede, que é uma rede nossa de mulheres. E o AT, a gente começa ele com esses grupos de mulheres das localidades onde a gente trabalha, porque ele é um projeto vinculado ao território. E o CO, a gente amplia para as mulheres da região metropolitana. E, quando elas chegam aqui no projeto, a gente cria esse círculo de engajamento mesmo. Eu acho que a gente consegue fazer com qualidade essa lógica de mobilizar e engajar as mulheres, para que elas sigam com a gente e continuem evoluindo dentro desses trabalhos todos da melhoria habitacional e da construção civil. E também o trabalho em rede que a gente faz. É muito importante a atuação das agentes locais no nosso trabalho. São mulheres que atuam no projeto, mas que moram nas localidades. Então, elas fazem com a gente essa ponte, que até foi um pouco falada aqui hoje, com a participação do Jefferson. Jefferson, que veio com a Antaramela. Então, é isso. As agentes locais que moram nas localidades, elas trazem para a gente as demandas da localidade e fazem essa ponte com a gente, que é extremamente importante. O apoio das lideranças locais também é crucial. O apoio de parceiros e o apoio dos equipamentos. Então, toda essa rede aqui, eu entendo ela como responsável por muitos dos nossos ganhos mesmo, enquanto instituição. Eu trouxe aqui essa parte, construindo trajetórias, porque eu acho que é isso. As mulheres, nesse processo nosso de engajamento, de seguir junto com as mulheres, nós vamos juntas construindo trajetórias. Esse mapinha aqui de BH está a gente. Aqui é a região metropolitana, aqui em volta, algumas cidades. E esses pontinhos são as mulheres com as quais a gente já trabalhou, as casas nas quais a gente já interviu. Cada uma é um tema. Eu destaquei essa casa aqui na Dandara, que é uma casa que a participante participou da assessoria técnica. A casa dela teve um martelinho ali de obra do CO e tem a casinha que é módulo do CO. Então, a casa dela, ela abrigou várias ações do projeto e, com isso, ela se manteve engajada no projeto por muitos anos e a casa dela está com várias melhorias. E outra coisa legal que acontece é que as participantes, elas circulam nas localidades e nas casas umas das outras. Então, uma moradora aqui do Barreiro foi lá para a Dandara para participar de um mutirão, de uma obra, executar uma obra. E as mulheres se conectam para ações diversas, para além do projeto. Então, a gente vê muitas mulheres fazendo outras ações juntas, indo para marchas juntas e se desenvolvendo mesmo através dessa conexão. Elas se tornam multiplicadoras do projeto. Então, a gente vê que a gente fala que a gente vai espalhando a palavra, elas vão mesmo espalhando. E isso fortalece também o engajamento social das meninas, o engajamento político, especialmente nas questões de gênero. Então, a gente tem até um retorno dos movimentos populares com os que a gente trabalha, de que, às vezes, as meninas estavam pouco conectadas com o próprio movimento de moradia e, depois do projeto, elas voltam a se conectar, justamente por essa ativação mesmo de um senso político, de um senso coletivo, enfim. E eu trouxe... Opa! Eu trouxe o exemplo da Carla. A Carla começou com a gente em 2018. Ela participou de um grupo da assessoria técnica e ela se identificou muito. Em 2019, a gente fez um curso de alvenaria em que ela participou e se formou. E, a partir disso, ela já construiu o muro da casa dela com esse curso. E ela desenvolveu muito interesse por construção civil, quis ficar no projeto, sempre pedia para participar de tudo. Em 2019 e 2020, ela começou a fazer algumas obras para clientes, no caso, principalmente as vizinhas. Começou a trabalhar com a nossa mestre de obras também, fazendo algumas obras. Depois, durante a pandemia, elas fizeram muitas obras em casa. Então, elas iam para a casa umas das outras e avançaram demais nas obras. em 2020, depois de todo esse treinamento aqui, ela foi contratada como servente de pedreiro em uma construtora. E ela está trabalhando lá até hoje. Em 2023, ela foi a aluna e monitora desse nosso curso de capacitação em obras. Então, ela também começou a... E ela fala isso com muita alegria, que, para ela, é muito importante ensinar para outras mulheres o que ela aprendeu. Em 2023, também, ela foi a aluna do BIO. Então, ela também esteve com a gente no BIO. E agora, em 2023, ela foi promovida na pedreira. Ela começou como servente. E, esse ano, ela continua sendo a aluna e monitora do capacitações e obra. E também a aluna do BIO, desse segundo módulo que a gente está fazendo do BIO. E é legal que hoje a Carlinha fala que ela tem vontade de fazer faculdade de arquitetura. Então, assim, é uma trajetória mesmo que é construída. E ela fala, para mim, é uma sensação de liberdade poder fazer, poder ensinar e não ter dúvida de fazer. Ela fala, eu acho muito bom eu pegar uma coisa e saber fazer do começo ao fim, sem ter dúvida, sem ter tanta dificuldade. E aqui, para falar um pouquinho também desse fortalecimento feminino, eu trouxe algumas frases que a gente escuta das meninas. Então, a Shai fala assim, agora, toda vez que eu entro dentro de casa, eu tenho uma visão diferente, eu tenho uma visão de futuro. A Simone, que é aquele caso que eu mostrei do banheiro, ela fala, a primeira coisa que mudou foi a autoestima. A Fabiola falou, a Fabiola também que eu mostrei, que fez a laje, o piso, a cozinha, ela fala, a gente vê que a gente é capaz. E tem essa frase aqui da Lu, que para a gente ela é muito emblemática, que a Lu fala, se eu mudo o espaço em que estou, eu também mudo. também fiz pequenas reformas em mim. Então, é muito disso, de como que essa transformação do espaço e esse local de protagonismo que as mulheres ocupam, e elas já ocupam, só que elas não se veem nesse lugar, porque as mulheres são protagonistas da produção habitacional. todos os programas que a gente faz, autogestão, que a gente estuda quando a gente vai ler, dos mutirões autogestionários da década de 90, sempre tem um protagonismo das mulheres, que são responsáveis pelos filhos, pelas questões do cuidado, pelas questões da casa, e estão à frente da produção do mundo, na verdade, não só da moradia, mas de como que elas não se enxergam nesse lugar. Uma coisa engraçada, quando a gente faz a oficina de finanças com as mulheres, a gente ensina para elas colocar aquela coisa básica, tudo o que você ganha, tudo o que você gasta, o que sobra, o que falta, e aí muitas delas começam a enxergar o tanto que elas são responsáveis financeiramente pela casa, mas o marido, que às vezes tem um emprego CLT, que é aquela figura vista como o provedor, o marido, o dono do dinheiro, e, na verdade, elas às vezes estão gerando mais dinheiro que o marido, e elas nem sabem, porque elas estão ali trabalhando de outras formas. Então, eu acho que muito esse processo de elas se enxergarem como protagonistas e como capazes ao passo que elas fazem essas melhorias habitacionais, que elas se capacitam e vão conseguindo transformar ali, qualificar o espaço da casa que elas vivem. Acho que é isso. Vai dar tempo? Ah, cinco minutos. Só de andar pela cidade, a gente consegue perceber que a maioria das casas são construídas sem acesso aos serviços prestados por arquitetos, engenheiros ou conhecimento técnico da área. A grande dificuldade que a gente encontra na obra é de não saber o trabalho, é um ensinamento que não é passado para a gente. A gente não tem muita noção do que fazer, como fazer, quando fazer, e a grana também, que você faz sem conhecimento, você acaba gastando a mais. O fenômeno da autoconstrução é disseminado pelas comunidades das grandes cidades brasileiras. E é ali justamente onde mais se constroem casas que há menos acompanhamento de técnicos e arquitetos, causando prejuízos e problemas nas edificações. Além disso, as mulheres que mais vivem no dia a dia doméstico acabam tendo pouca autonomia para as decisões sobre suas moradias, por terem pouco domínio sobre um tipo de trabalho ainda fortemente masculino. O Arquitetura na Periferia é um projeto de assessoria técnica para mulheres da periferia de melhoria da moradia. Mas como a gente trabalha com o método que é pautado pelo compartilhamento do conhecimento, então é um processo de aprendizado, hoje a gente já diz que o nosso objetivo é a transformação das mulheres. A construção civil é um ponto de trabalho dominado por homens, eu acho que mais pelo machismo mesmo, deles acharem que as mulheres são sensíveis, todo mundo muito delicado e que não são capazes de fazer, só que tem várias maneiras de se fazer. É uma coisa assim que a gente consegue manobrar bem. A metodologia que a Arquitetura na Periferia usa, ela é dividida em duas etapas, uma etapa que são as reuniões, a outra etapa é a mão na massa, a gente tem oficina de finanças, oficina de material, de fazer o quantitativo e depois a gente faz o levantamento das obras, e aí passa para o mão na massa, e o mão na massa sempre é dentro de uma das necessidades das mulheres, a gente faz de forma itinerante, ela aprende alvenaria na casa de uma, o reboco na casa da outra. Eu acho que o importante é elas terem também essa noção de quais são as possibilidades e o que vai ser melhor para elas. Já tivemos mutirões que elas mesmas chamaram familiares, já tivemos mulheres que elas mesmas pegaram e fizeram. Nós precisamos fazer a marcação dessa parede aqui, só que para você achar o ponto certo, você tem que fazer a medida daquele ponto lá. O projeto trabalha também com crédito solidário, elas é que decidem qual o valor que elas vão conseguir pagar por mês, a partir das oficinas de finanças. E dentro daquele valor que é emprestado para a gente, a gente executa as obras da nossa casa. Na verdade, o projeto chegou para mim após uma reunião e a Karina teve nessa reunião apresentando o projeto e depois ela me procurou na comunidade. Eu ajudei a criar o primeiro grupo, mas eu fiz parte dele também. para as pequenas reformas. Mas a nossa demanda era outra, era a construção mesmo. A gente busca criar relações de confiança sempre, tanto com as mulheres que participam do projeto, quanto com as comunidades e os territórios que a gente atua. Eu acabei percebendo isso, que o conhecimento é muito mais importante, mais válido para aquela pessoa do que só receber um projeto. Porque a partir daquilo que eu aprendi, eu posso estar passando para frente, mostrando para as outras mulheres que a gente é capaz, que a gente pode sim, que pode sujar de massa, que não tem perigo sujar de massa, subir no andame, tirar a medida. sempre no final de cada trabalho, as mulheres que estão envolvidas indicam outras colegas para poder participar, porque infelizmente a gente não pode fazer uma divulgação ampla por conta de recursos. Para mim, tem sido um momento bem importante do meu desenvolvimento como mulher, como mãe, como dona de casa. Eu, depois que conheci, comecei a fazer parte desse projeto, mudou muita coisa na minha vida. Não preciso depender de alguém ou se eu contratar até mesmo um pedreiro para fazer, eu sei olhar se ele está fazendo correto ou não. Gente, esse vídeo é meio marqueteiro, ele foi de um prêmio que a gente ganhou. Mas, enfim, eu acho sempre melhor escutar as meninas falando, o jeito que elas falam é muito melhor do que a gente falando. Obrigada, gente. Obrigado, Mariana. E agora, dando continuidade, convidamos o arquiteto e urbanista Fernando Maculam do Coletivo Levante para compartilhar a experiência do projeto Um Passarinho de Cada Vez. Formado pela Escola de Arquitetura da UFMG, Fernando é sócio-fundador da Marca Arquitetos e idealizador do Coletivo Levante de 2006 a 2010 integrou o Laboratório Piracema de Design, grupo que pesquisa expressões de fazeres populares brasileiros e realiza oficinas e vivências de trocas de saberes de profissionais de vários campos com artesãos nas várias regiões e biomas brasileiros. Da experiência com comunidades do interior do Brasil surgem oportunidades que levam o profissional a atuar nas periferias e favelas semendo a criação do Coletivo Levante que hoje estende a sua atuação aos territórios de povos tradicionais. Obrigado. É uma alegria também estar aqui hoje. Agradeço ao Calber pelo convite. É uma honra compartilhar esse espaço com os colegas que se apresentaram e que eu tanto admiro. O Coletivo Levante tem uma história bastante recente. Ele foi formado e continua sendo formado em sua maioria por pessoas que já tinham outras atividades, outros escritórios. Eu mesmo tenho o escritório Maki Arquitetos com a Marisa Machado Coelho, o Rafael Yane e a Luciana Zeckmeister. a gente está nesse processo já bastante tempo antes da formação do coletivo, mas, por um motivo curioso, como vocês vão ver, o Coletivo Levante acabou se formando numa circunstância que não tinha nada a ver com a arquitetura. eu vou também pedir licença hoje para falar um pouco da nossa noção ou experiência ampliada do habitar. Eu não vou falar apenas de habitação, eu quero mostrar um pouquinho como o coletivo se forma até os projetos de habitação que a gente tem trabalhado ou fez, e algumas coisas que são mais recentes. Eu espero que aqui, nesse tempo, dê para a gente contar um pouco, para eu contar um pouco dessas histórias. esse é o logotipo do coletivo, ele foi feito pela Andréa Gomes, uma designer de Belo Horizonte. Ela se inspirou na ideia das juntas, dos tijolos, é uma coisa que tem uma ideia de construção, mas que também traz uma forma humana que parece carregar algo, ou trabalhar nessa linguagem a partir da junta dos tijolos, mas, mais recentemente, a gente convive, frequenta e trabalha junto com pessoas de casas de umbanda, de candomblé, e, muitas vezes, as pessoas veem a marca e falam, Exu. E é muito interessante porque Exu tem essa simbologia da abertura de caminhos, da comunicação, e parece ser exatamente o que apareceu na minha história quando eu conheci o Cadu dos Anjos. O Cadu dos Anjos é uma figura de Belo Horizonte que criou o centro cultural lá da favelinha, um centro cultural totalmente independente, dentro do aglomerado da Serra, que é um conjunto de vilas que constitui uma favela com mais de 120 mil pessoas em Belo Horizonte, e que Cadu, então, junto com a sua família, criam esse centro cultural lá da favelinha. E, a partir desse encontro nosso, numa ocasião de um projeto de moda, era uma atividade do SEBRAE, promovida pelo SEBRAE em Minas Gerais, e uma atividade que tinha como objetivo fazer uma experiência de upcycling, de moda, onde as pessoas reunidas ali, as pessoas do próprio aglomerado, fariam conosco, com um grupo de profissionais, exercícios de reutilização de tecidos, de roupas pré-existentes, que eram desmanchadas e reconstruídas. Isso, para nós, arquitetos, tem uma... A ideia do upcycling de moda, ela pode ser muito bem transportada para conceitos de arquitetura quando se pensa em reciclagem de obras, de materiais. Então, vários conceitos que surgiram nesse processo, do que a gente chamou, essa oficina, de remexe, vem até hoje fortalecendo aquilo que a gente pensa para o trabalho do coletivo. Tanto em como reconhecer os lugares, as pessoas, entender as potências, como lugares onde a gente trabalha, que muitas vezes são colocados à margem, e, na verdade, a gente consegue muito bem reconhecer a ideia de centralidade que existe, a latência, a potência que existe em cada um desses lugares que a gente tem trabalhado, e aqui, especialmente, na favela da Serra. E, a partir desse encontro, então, com o Cadu, e muito pela própria forma como se deram os primeiros projetos com o Lá da Favelinha, esse centro cultural no aglomerado da Serra, que é justamente de aproximar esse nosso grupo de arquitetos e pessoas de várias outras disciplinas que se unem ao coletivo Levante, paisagista, topógrafo, engenheiro, designers, pessoas de vários campos, essa união, então, desse grupo do Levante com essas lideranças, as pessoas que têm uma ação reconhecida nos seus territórios, seja nas artes, no esporte, ou na educação, enfim, é justamente essa união que tem marcado o nosso trabalho até hoje. E, através dessa forma de atuar, que a gente fala, a gente brinca com a ideia de um passinho de cada vez, o coletivo vai conseguindo alcançar outros lugares através de um contato que vem do Cadu, a gente chega em outra pessoa no Rio, que nos apresenta a outra em São Paulo, e, assim, a gente vai conhecendo novos territórios e pessoas e formando uma série de novos sistemas de trabalho também, que são sempre muito específicos para cada situação. Então, o Centro Cultural da Favelinha trata da reforma de uma antiga casa, era uma casa de um marceneiro que foi posteriormente vendida para a família do Cadu, quando se mudou do interior de Minas para Belo Horizonte. Eles fizeram ali uma lanchonete, depois puderam comprar a casa do lado, que também sofreu ao longo dos anos várias transformações, até ter essa caracterização atual. e o Centro Cultural era uma intenção deles de construir ali pequenas unidades habitacionais para servir como um recurso para a família. E Cadu, já muito jovem, com 20 e poucos anos, convence os pais de não, vamos fazer ali um Centro Cultural. Justamente nessa época, pouco depois da inauguração do Centro Cultural, que eu conheço Cadu ali na circunstância do Remesh, da oficina de Upcycling. E aí a gente idealiza essa reunião de profissionais e pessoas que pudessem trabalhar em cima daquela obra em processo para fazer uma reforma e aí o que acabou se consolidando como o Centro Cultural lá da Favelinha, como ele é hoje. Então, a primeira ação do projeto foi trazer um elemento têxtil, não à toa, a gente sai de uma experiência da moda e traz, junto também com as participantes daquele evento, uma solução que é vestir o edifício, quer dizer, criar onde a gente precisaria consumir mais material, que era para criar a cobertura do terraço, o sombreamento, a gente usa esse material que é uma tela agrária, são telas usadas em viveiros de plantas. Então, o prédio é vestido com esse material e, com isso, ele ganha, com um custo relativamente baixo, ou muito baixo, nessa parte da obra, um aspecto muito marcante. o Jonga, que é um rapper de Belo Horizonte, certamente vocês conhecem, já ouviram falar, ele, quando viu a favelinha vestida assim, depois ele falou com o Cadu, agora a serra, o serrão, já tem o próprio MASP, ele brincou assim, falou, porque justamente é uma arquitetura pensada com as pessoas que usam esse espaço para ele ter uma afirmação, ser um espaço que seja reconhecido dentro do território com um certo contraste em relação às edificações vizinhas e, internamente, também a gente jogou muito com a ideia da cor como cenário, uma arquitetura cênica que pudesse ser apropriada pelas pessoas como pano de fundo, esse tipo de apropriação para montar os eventos, então, e essas sessões fotográficas de moda, e o prédio tem três níveis que aparece aqui logo atrás. tem três níveis, a loja embaixo, então, uma coisa que já funciona para a venda dos produtos, em cima é a área de escritórios e banheiros, e, no terceiro nível, o terraço, que tem essa visão ampla para a cidade e que conecta diretamente com a casa da Sãozinha e do Vanderlei, que ficam ainda participando muito da gestão do espaço junto com o Cadu. Não só com o Cadu, mas com tantas pessoas que participam da gestão desse espaço. aqui um pouco também de como a arquitetura passa a fazer parte também da iconografia do imaginário nas festas e em outras ocasiões. Esse prédio recebeu algumas distinções em prêmios e tal. Aqui é uma excursão da favelinha com o coletivo Levante para São Paulo no Instituto Tomiataque quando a gente foi visitar a exposição dos projetos de arquitetura que haviam sido premiados pelo Tomiataque. A casa do Cadu é uma sequência, a casa do Pomar do Cafézal, ela vem na sequência do projeto do Centro Cultural. E, quando o Cadu propõe que o coletivo fizesse esse projeto, a gente ainda tinha dúvidas sobre, e até hoje a gente tem o coletivo, isso era o Centro Cultural 2017, se inicia o trabalho, a casa um pouco depois, 2019, e vai se concluir em 2021. Então, tudo muito recente, o coletivo ainda não sabia muito bem se iria atuar mais naqueles programas coletivos usou de habitação unifamiliar, não era muito a nossa expectativa, mas a gente pensou, bom, se vamos fazer esse projeto, que ele sirva como um possível exercício de uma arquitetura que pudesse ser replicada, ou seja, que utilizasse soluções correntes, soluções construtivas, materiais, espacialidades mesmo, que fossem replicáveis, e que assim ele deixasse de ter um interesse individual ou de uma única família. e, a partir daí, a gente passa, então, ao contrário do centro cultural lá da favelinha, que tinha uma intenção de se marcar na paisagem, aqui a gente quer imaginar uma casa que passe completamente desapercebida entre todas as outras, o que, de fato, acabou acontecendo. No entanto, é claro, alguns tipos de situações pareciam muito importantes, que era valorizar o espaço externo da casa tanto quanto o espaço interno, ou seja, a varandinha, o terraço, a cobertura, permitir que as atividades extravasassem do ambiente interno da casa e que, com isso, houvesse o máximo de fruição dessa paisagem. Acho que a favela da Serra, a partir da topografia, em que ela se insere, natural, já que ela assuma esse caráter escalonado, onde uma casa vê por cima da outra, embora as casas vão crescendo continuamente, então parece que é sempre assim, você tem uma visada, logo o seu vizinho de baixo cresce um andar, aí você cresce mais um para ganhar a visada por cima, e aquilo vai criando camadas dessa topografia construída. E o Cadu sempre fez questão, e nós também, de que a obra partisse de uma... de um processo técnico completo, a partir de uma sondagem e projetos técnicos, estruturais e tudo, e o que foi importante, porque também a gente sabe que, em grande parte das vezes, é muito mais usada a intuição, a experiência, que também são importantes, sem dúvida, mas, em casos de terrenos com um declive mais acentuado, como é o caso, esse olhar para envolver os profissionais nas suas disciplinas de especialização, foi um dos processos que a gente achou importante para tornar essa casa um exercício referencial. Aqui, o primeiro andar, onde a gente tem uma... A casa está modulada em 3 por 3 metros, então, uma estrutura bastante convencional nesse sentido, e o primeiro ambiente da casa tem a sala integrada com uma pequena cozinha, um banheiro e uma área de serviço. Lá embaixo, ligadas a essa varandinha, um pequeno, a gente chama de quintal, e a escada fica externa e, no andar de cima, chega num pequeno terraço com apoio e o quarto com banheiro. Finalmente, na cobertura, a gente tem a cobertura, esse terraço aqui é coberto, mas uma cobertura transparente e leve, com uma pérgola, e, para ocasiões que você queira ter uma visada mais de cima, o terraço que é acessado só pela escadinha mesmo de marinheiro. A questão talvez que mais desafiou o projeto, acho que é uma constante nessa situação das favelas, aqui no aglomerado da Serra, nessa área, que é o pomar do cafezal, uma área também de difícil acesso, então, a questão da chegada dos materiais é um desafio particular, de chegar pouco a pouco carregando os materiais. o que acaba também movendo muito a ideia dos apoios das pessoas que ajudam as outras, e a casa foi muito também feita nesse sentido, embora houvesse uma equipe de trabalho mais constante, teve muito uma lógica de pequenos mutirões para fazer determinadas partes da obra, e também uma utilização de serviços todos locais, o serralheiro, essas soluções também de ventilação associadas às portas com pequenas venezianas integradas, o Cadu adora mostrar isso aqui, que tem a veneziana quando abre de um lado e de outro, imediatamente o ar circula, então tem uma preocupação nessa casa de uma luz farta, ventilação, uma preocupação mesmo com a questão da saúde e da qualidade ambiental dos espaços. E a presença do tijolo de forma deliberada como uma matéria a ser vista, não como algo que possivelmente será revestido quando, sei lá, entrar uma grana extra, vai revestir, o que é comum, mas aqui a gente quis assentar o tijolo também deitado, que acabou proporcionando mais inércia térmica com paredes um pouco mais grossas e acaba gerando um certo grafismo diferente do tijolo, da visão lateral do tijolo, o que os pedreiros no começo reclamaram um pouco, porque naturalmente é mais trabalhosa essa forma de assentamento, mas depois acabaram, isso acabou sendo um motivo de orgulho e de interesse para eles também. Enfim, e aí a casa concluída e aqui na paisagem, que é praticamente impossível achar, a gente só encontra porque ela está bem no meinho aqui. em seguida a esse projeto, a gente, o coletivo, quase sempre chega a outros projetos através das relações, dessas relações de muito do, que existem entre favelas ou entre periferias e que se dão através dessas lideranças, como é o Cadu em Belo Horizonte, ou Luquinhas XV no Rio, os funkeiros cult lá em Manaus, pessoas todas com quem a gente acabou trabalhando. E aqui foi uma situação diferente em que a Fundação TID Setúbal de São Paulo nos convida entre cinco escritórios do Brasil, de vários lugares, para desenvolver ideias para um projeto habitacional nessa região do La Pena, Zona Leste de São Paulo, La Pena e o bairro São Miguel. O La Pena tem uma... O bairro São Miguel é uma área de grande densidade, um bairro habitacional e comercial grande, já bastante consolidado, e o La Pena, que se separa, de certa forma, aqui do São Miguel pela Via Férrea, aqui está a estação São Miguel, ele tem ainda uma variação muito grande desde a margem do RIT-ET, que é alagada muitas vezes, então, são as áreas mais vulneráveis do La Pena, acabaram sendo estigmatizadas como pântano, diante da situação de alagamento que é frequente, e que vai se consolidando mais na direção da linha férrea, e onde, inclusive, há projetos frutos de mutirões realizados durante o governo da Erundina, da Luísa Erundina. E, nesse caso, agora, havia duas... três demandas, na verdade, para essa chamada de ideias, que era propor dois conjuntos de habitações, um no La Pena e um no São Miguel, que pudesse estabelecer uma relação com essa passagem de pedestres existente, que seria, então, uma terceira demanda do projeto, que seria tornar essa passagem de pedestres mais ativa. Então, os projetos, eles, aqui, caracterizados como o edifício La Pena, para um dos lotes, o edifício São Miguel, que tinha uma situação diferente, que era uma potencial passagem pública entre duas vias, e o que a gente conceituou como La Pena em Sena, que foi uma forma de agregar um projeto cultural na passagem de pedestres. Ups. Eu vou passar mais rápido aqui um pouquinho, porque eu acabei me demorando um pouco no começo. Então, essa é a passagem de pedestres, ela não promove segurança, ela não é convidativa, muitas vezes as pessoas vão buscar outros acessos para evitar passar por aí, e, diante das conversas que a gente teve com a juventude que vive no La Pena e que se sente realmente numa condição de estigma dessa realidade do bairro ou dessa localidade, mas, por outro lado, com muitos relatos de uma força cultural que existe ali também, seja nos bailes funk, seja nas festas de forró ou em outras ações que eles realizam no campo audiovisual ou nas iniciativas também promovidas pelo Galpão ZL, que é uma das iniciativas da própria Fundação Tite Setúbal que existem no La Pena. Então, por tudo isso, a gente entendeu também que era interessante criar nesse lugar um marco, algo que pudesse mudar ou atribuir outro significado ou outra visão do La Pena. a gente coloca La Pena em cena por ser esse espaço transformado em uma caixa cênica onde várias atividades poderiam ser acolhidas e geridas ou cogeridas por essa população. Aqui, como exemplos, a gente coloca projeções, ginástica, festas, skate, feiras, playgrounds, uma série de ações que pudessem ativar esse lugar e também garantir segurança nessa travessia e um espaço sempre mais cheio de vida. As propostas para os edifícios partem de uma lógica de uma composição de apartamentos que têm uma variação bastante considerável entre escalas, formatos e dimensões que podem abrigar desde uma pessoa solteira ou até uma família maior, ou variadas configurações, inclusive pensadas de forma favorecer o trabalho também dentro de casa e as relações comerciais que podem florescer nos pavimentos térreos. Então, aqui, esse diagrama à esquerda mostra um pouco essas diferentes composições, mas o que eu acho que a gente busca aqui mais uma vez, e aí eu volto lá na ideia da Casa do Cadu, é trazer uma espécie de síntese, mesmo que em pequenos espaços, da oferta de espaços vazios ou espaços externos ou que possam amplificar a relação dentro, fora do prédio com a vizinhança ou com a paisagem. A mesma estratégia também utilizada nesse outro bloco, o edifício situado no São Miguel, entretanto, aqui, com essa diferença de um caminho público que conecta duas ruas de acesso a esse terreno. E sempre com o aproveitamento de terraços ou criando espaços que sejam, que tenham uma capacidade de uso coletivo, pequenas hortas nos terraços e, aqui, nesse caso, espaços comerciais voltados também para essa passagem pública. Eu vou mudar aqui agora para um projeto em Santa Luzia, dentro de um território sagrado, é o terreiro do Manso Ingunso Caiango. O Quilombo Manso é um quilombo muito importante da região metropolitana de Belo Horizonte. Tem uma história de luta muito antiga, de presença num bairro chamado Santa Efigênia, que está próximo ao aglomerado da Serra, e uma história também de lutas em que eles foram praticamente retirados daquela localidade original em circunstâncias de guerras territoriais, onde a mineração queria criar acessos às áreas de extração de minério, onde essas populações estavam instaladas. E, depois de muitas situações que forçaram, acabaram forçando a saída deles, eles criaram essa nova área para o terreiro de Candomblé, em Santa Luzia, que é uma cidade vizinha, Belo Horizonte, dentro da região metropolitana. Hoje, eles conseguiram retomar, o Quilombo Manso conseguiu retomar parte daquele território original no Santo Efigênia, e tem uma... é um grupo que tem uma atividade fortíssima e muito importante na valorização e na defesa da Serra do Curral, que também é um ambiente em Belo Horizonte sob forte ameaça de mineração. Vocês talvez estejam acompanhando, é um processo que está acontecendo, e, graças ao Quilombo Manso e a várias forças que trabalham conjuntamente para proteger a serra, algumas atitudes têm sido impedidas no sentido da destruição desse patrimônio natural, mas é muito difícil, é uma luta diária. Então, aqui no terreiro, nós iniciamos um trabalho com o Manso, primeiro convocados para atender a uma demanda de segurança, porque o terreno tinha umas partes com relativa à instabilidade, então, a gente assessorou o Quilombo no sentido de garantir a estabilidade do terreno, e depois a mãe Efigênia, que é a mãe de santo, que lidera... Opa, o tempo acabou, não é, gente? Bom, eu vou, então, só encerrar o Quilombo Manso e a gente parte para as perguntas e respostas. Então, esse projeto, ele trata basicamente de uma... do atendimento ao pedido da mãe Efigênia e da macota que dói a ler, filha da mãe Efigênia, de resolver melhor as questões de acessibilidade, de garantir essa estabilidade do terreno, pela construção dos muros de contenção, e, além disso, permitir que as atividades do terreiro pudessem, e das moradias, porque o Quilombo e o terreiro constituem um único sistema, que tudo pudesse funcionar de forma melhor. Então, basicamente, o que a gente acabou fazendo em total atendimento às demandas desse grupo, foi uma reorganização espacial em que as casas de santo, elas são, elas trocam de lugar, de uma forma aqui simplificada, com as casas de família, porque as casas de santo, originalmente, elas estavam construídas em partes mais altas do terreno, e as casas de família aqui próximas ao terreiro. Então, essa é uma primeira grande ação do projeto, de troca desses espaços, e, depois, toda a reforma e melhoria dos ambientes do terreiro, em especial, a reforma da cozinha e do salão, onde acontecem as atividades do terreiro. E aqui, um pouco como a configuração proposta vai ser alcançada, também, existem aqui uma série de soluções construtivas que a gente busca adotar em conjunto com eles, no sentido, ou com elas aqui, prioritariamente, que é um grupo prioritariamente constituído por mulheres. A gente busca trazer os sistemas construtivos, também, que possam ser, ao longo da obra, tratados como processos de aprendizado, para uma série de soluções, algumas delas mais tradicionais de construção, também. Bom, obrigado, vou agradecer, eu acabei demorando um pouquinho aqui, antes de chegar no final, mas, na outra ocasião, a gente fala um pouquinho mais sobre outros projetos, que é sempre uma delícia mostrar, e o tempo ficou curto para isso hoje, mas espero que vocês tenham aproveitado, e, para mim, foi um prazer participar desse encontro. Valeu. Obrigado, Fernando. E, agora, dando continuidade, teremos um momento para debate, que será mediado pela conselheira Gianni Versari, que é integrante da Comissão de Políticas Urbanas e Ambientais do CalBrasil. Aproveitem este momento para esclarecer suas dúvidas e discutir sobre o tema. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Gianni, como ele já mencionou. Eu gostaria de convidar nossos convidados e palestrantes para compor aqui comigo a mesa a Larício Nunes, da PABiru, a Mariana, da Arquitetura na Periferia, e o Fernando, do Coletivo Levante. É uma grande honra tê-los nesta noite, justamente porque são grandes referências da área de assistência técnica para a habitação de interesse social, e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu vou abrir para o público, mas, antes disso, eu queria só comentar como que, na verdade, essas três experiências que foram apresentadas trazem uma discussão para a gente de como que o projeto, enquanto produto final, ele é menos importante ou tão importante quanto o processo. Eu acho que as três experiências trazem, justamente, em diferentes níveis de público e de abrangência, como que o processo é mais importante ou tão importante quanto o produto final. Então, eu acho que com essa abertura de discussão, eu abro para vocês para a gente desenvolver as perguntas. Eu queria convidar também, já agora, para compor a mesa conosco, a presidente Patrícia, ela está por aí. A Brenda também, gostaria de convidar a presidente do Calceará para compor conosco essa nossa mesa final. Ah, sim, por favor. A gente vai ter meia hora para a gente discutir aqui, fazer perguntas para os convidados. E aceitamos inscrições, a partir de agora, a gente vai fazer por bloco de perguntas. A gente já tem o Tiago ali. Isso, bloco de três perguntas. Tiago, já temos três inscritos aqui. Boa noite. Alô, alô? Está ligado? Poxa, apesar de ser já tarde, o final do dia dessa jornada extensa, mas fomos brindados com projetos de excelente qualidade, funcional, estética, e já concordando e compartilhando essa visão que a Jeane colocou de que tão importante quanto o projeto é o processo, eu deixo aqui minha pergunta de se justamente esse processo de leitura do território, todo esse lastro de aproximação com a comunidade onde se vai intervir, se é justamente isso que resulta em projetos tão interessantes, diferenciadíssimos dos que a gente normalmente vê nos conjuntos habitacionais, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida. Obrigada, Tiago. Agora vou passar para a segunda pergunta. É seu nome? Sarah, do Calceará. Boa noite. É uma pergunta rápida para a Mariana. Eu queria saber se podia falar um pouquinho sobre o processo ou como se dava a questão do financiamento das reformas na hora de escolher uma casa de uma das mulheres e depois nesse processo como é que vocês conseguiam um recurso para a compra de material. Só isso. Obrigada. Perguntas bem objetivas. Foi muito bom. Por favor. Próximo. Boa noite. Eu sou o João. Sou arquiteto e urbanista e faço parte do Quintal. e a minha pergunta é para o pessoal do Peabiru, porque me chamou a atenção na apresentação de vocês que os projetos duraram em média de dez anos. E aí eu queria perguntar para vocês quais são os principais desafios para manter a continuidade desses projetos e as estratégias que vocês usam para manter essa coesão durante tanto tempo. o que estão aqui. Obrigada, João. Vou passar, então, para os nossos convidados responderem essas primeiras três perguntas do Thiago, da Sara e do João. Vou passar para vocês. Bom, primeiro, obrigado a todos pelas perguntas. Acho que sempre é no sentido de contribuir e aprofundar um pouco mais o que a gente trouxe aqui, essas apresentações que a gente trouxe, que, às vezes, é pensando por um caminho e as perguntas fazem, inclusive, a gente refletir sobre outras potencialidades. Primeiro, do companheiro que falou sobre o processo, eu entendo que sim, viu? Esqueci o nome dele, Thiago. Desculpa, Thiago. Certamente, é uma parte disso. O processo de participação, independente do tipo de projeto que a gente esteja falando, o Fernando apresentou projetos que não são apenas de habitação, que são também de outros campos. Ele tente a qualificar todo o produto final, não só do ponto de vista estético e de qualidade da obra e do projeto, mas também do ponto de vista de apropriação, porque é ali que você vai colocar elementos que vêm das famílias, que vêm dos usuários do entorno que vão utilizar aquele equipamento, aquela obra, depois. entendo que sim, que o processo é um qualificador. Não só isso, acho que não é só o processo que contribui para essa qualificação do projeto. Acho que o fato de existir, e aí fazer uma defesa mesmo aqui do nosso campo, o fato de existir assessorias técnicas, grupos preocupados em desenvolver, se desenvolver tecnicamente para trabalhar com esses grupos, que acho que é o caso da Peabiru e de outras assessorias lá de São Paulo, mas também dessas assessorias que apresentaram aqui, Taramela, XAM, outras aqui do Nordeste, isso permite um tipo de diálogo com essa população que ele é único, que às vezes um outro tipo de profissional ele não consiga chegar num ponto tão forte assim. Então, para começar por aí. E fora toda a questão que está para além de nós, arquitetos. Então, isso aqui, os projetos que a gente apresentou aqui, são protagonizados por movimentos de moradia. Então, tem vários princípios aqui que são do movimento, não são necessariamente nossos. Então, a unidade de 50 metros quadrados é uma unidade que se viabiliza a partir da persistência e da insistência desses movimentos específicos insistirem num processo com autogestão, em que ele tem a palavra final sobre aquilo e não uma construtora. Tem outros projetos que a gente já tocou, inclusive, que vem a construtora e fala, olha, vou fazer esse projeto aqui, dessa forma, então, na medida em que você também permite que um outro agente traga outros tipos de interesse para dentro do projeto, ele vai modificando também. E aí, sobre a outra pergunta do colega, que era sobre o tempo e o que ocasiona e quais são as estratégias para isso e tal. O tempo é o nosso maior, nesse caso aqui, o nosso grande inimigo, não sei se é inimigo, mas é um resultado muito forte da ausência da política pública. Ele não é por acaso, então, ele acontece. Isso nunca foi diferente. Os projetos da Irundina, que a Lari citou lá no começo, lá na década de 90, também duraram, teve projetos da Irundina que terminou agora, há poucos anos atrás. Então, infelizmente, a gente não tem isso, a gente não tem os projetos de habitação com autogestão, com participação popular, como política de Estado. Isso são políticas de governo, políticas de governo que são simpáticos a nós. Então, toda vez que entra um governo que não é tão simpático assim, ele é cortado e a gente fica nessa situação novamente. Então, acho que esse é o diagnóstico geral. E aí, as estratégias, a estratégia, gente, é a resiliência. Poderia dizer que é isso, é o compromisso com as famílias que estão ali envolvidas, é o compromisso com o movimento, que faz com que a gente vá, não desista de acompanhar aquele grupo. E, obviamente, você vai ver aqui nos projetos que tem aí. Eles duram muito mais tempo do que eles poderiam. O processo de licenciamento durando dois, três anos. É porque o processo é difícil também, mas porque, nesse período aí, a gente parou um tempo para ir fazer outra coisa, para poder se manter, continuar e depois ir acompanhando, indo em reunião uma vez por mês só. E aí, quando eles conseguiam um novo recurso, ia lá e fazia de novo. Então, a falta de recurso exige também que você diminua a quantidade de energia que você coloque lá. Você tem que ir dosando isso, porque senão você não consegue acompanhar também. É isso, acho. Muito contemplada pela fala do Nunes, mas queria adicionar uns comentários na linha do que o Tiago colocou e também do que o companheiro do Quintal, esqueci o seu nome, desculpa, João, do que o João colocou. Eu queria primeiro pontuar que eu acho que é uma coisa em comum a todos os projetos que a gente apresentou hoje, tanto da Peabiru quanto dos outros colegas, que eu acho que é um comprometimento com as necessidades da população e desses sujeitos e sujeitas do território e um trabalho que vem diretamente do chão desses territórios com os moradores envolvidos, moradores e moradoras, e que ele é feito de baixo para cima. Então, essas pessoas estão participando desse processo desde o início, desde sua concepção. Então, acho que isso é um ponto muito importante do campo do assessoramento técnico popular, é uma veia arterial desse campo e também em comum a todos os projetos que foram apresentados hoje. E acho que isso é um ponto que dá qualidade ao projeto em diversos outros termos. Não é necessariamente a qualidade estética que a gente está falando, mas é uma qualidade de programa, é uma qualidade que atende as principais necessidades daquelas pessoas que estão morando lá e respeitando as particularidades afins, inclusive geográficas. Aqui a gente está falando de... A gente está em um evento que tem presentes de todos os estados do Brasil. Então, acho que isso é um ponto importante. As outras coisas que eu queria pontuar, eu fiquei pensando no que o Tiago falou e no que o João também falou e trazendo também outras experiências de outros campos que a Peabiru atua. Agora, inclusive, só para pontuar, eu estou trabalhando no Adventista, que é esse projeto de provisão habitacional em autogestão, mas, até pouco tempo atrás, eu trabalhava em um campo da Peabiru que era de favelas e ocupações com urbanização e regularização fundiária. E a gente tinha muito uma discussão sobre a presença naquele território que fica numa região... Para quem não conhece, lá em São Paulo, perto das Represas, no Grajaú, na ocupação enxeta, do que sustentava o nosso trabalho lá. Então, essa coisa que o João citou é um processo tão longo. Como a gente sustenta esse processo junto ao movimento e também consegue dando coesão, mesmo que ele não se efetive até o fim. Então, a gente vê o Adventista demorou dez anos para ser efetivado, mas o Mutirão Milton Santos ainda não foi... Nem chegou... Vai durar mais, né? Espero que não muito mais, mas vai durar mais tempo. Então, alguns pontos que a gente vem refletindo na Peabiru sobre a importância. As relações anteriores, então, a Peabiru é uma assessoria de 31 anos, mas, enfim, dependente das décadas de atuação, vem de uma relação com os movimentos de construção de outros projetos. Então, já emendando no segundo ponto que eu queria falar, que é a relação de confiança. Então, essa relação que é mútua também, é uma confiança tanto nossa nesse propósito, na pauta dos movimentos, quanto deles também no trabalho da assessoria. E é isso que o Nunes falou, de estar sempre ali. Bom, não tem o recurso para fazer todas as atividades que a gente gostaria de trabalho social, mas é preciso manter um vínculo e atividades num processo, nesse processo, para manter a chama acesa. Então, nem que seja uma reunião, estar lá sempre ali, nessa atuação em rede e em aliança. Eu acho que esse termo das alianças é muito importante no nosso trabalho também, que é uma aliança com os movimentos e as populações vulnerabilizadas. E aí, por fim, acho que, voltando ao que eu falei de início, que é esse comprometimento com as necessidades, mas é uma... Eu gosto de falar que é uma implicação com propósito. Então, esse trabalho, a gente se envolve para além, acho que é importante demarcar que é um trabalho, a gente vê um cenário de ampla precarização, hoje muitas falas, desde ontem, sobre o cenário da ATS no Brasil, mas, enfim, para demarcar também que é um trabalho, mesmo que muitas assessorias trabalhem voluntariamente, inclusive companheiros e companheiras aqui da região Nordeste e Norte, mas que, para além disso, de ser uma prática profissional, também tem uma implicação e uma filiação a uma posição em relação à prática, que é política. Então, a gente não está... Não vamos cair nessa discussão mais moralista e ética. Existe um debate que tem que ser feito que é político. A gente está afiliado a um debate político em relação a isso, que é a melhoria das condições de vida e pela justiça social dessas populações vulnerabilizadas. Enfim, acho que era isso um pouco do que eu queria colocar. passar para os colegas e para a gente fazer depois uma segunda rodada. Vou pedir para vocês serem não tão longos. Vamos lá. É João? Foi João? É João que falou primeiro para o Tiago. O Tiago é lá. Tiago, sobre a participação popular. Eu acho que a gente pode até fazer uma reflexão mais ampla do campo da arquitetura. Nós, arquitetos, nossa profissão surge e historicamente se constrói nas classes médias e altas. Acho que todos nós sabemos disso. Os arquitetos, geralmente, são oriundos das classes médias e altas e trabalham para as classes médias e altas. Então, tem toda uma organização social enquanto um campo de trabalho que é desses nichos, digamos assim, sociais. E, quando a gente trabalha para esses nichos, a gente trabalha numa lógica de cliente que contratam o nosso serviço, a gente vende o nosso serviço e é assim que a gente vem funcionando há tantos anos de profissão. E, nesse cenário, é quase que desejado um tipo de trabalho que tem a lógica da assinatura e quase que da marca e tudo bem, está tudo certo. Mas, quando a gente vira esse trabalho para uma população de baixa renda, aí tem algumas viradas importantes. A primeira, que eu acho, é que a gente desfaz um pouco a lógica de cliente. Eu não entendo as meninas do projeto, por exemplo, como minhas clientes, elas não me pagam também. Eu sou remunerada, mas não vendo um serviço para elas. Então, isso destitui a lógica um pouco de cliente e desse desejo, às vezes, por um projeto assinado, com uma marca, enfim, para uma lógica de parceria. Então, eu acho que é muito importante a parceria e, como a nossa colega disse, é a construção de confiança. Eu acho que isso também é um fator fundamental. E um outro fator que eu acho importante dentro de toda essa lógica, eu falei da confiança, falei da parceria, os projetos não são remunerados, então, a gente também tem que lembrar que são pessoas que estão autoconstruindo as próprias casas. Então, não dá para a gente chegar lá com um projeto fácil assim. Então, se a gente não propuser um processo participativo para pessoas que já autoconstroem, vai ser uma grande discrepância. Então, elas já sabem o que elas querem, elas estão ali no dia a dia, todo dia construindo, então, a parceria é fundamental para que a gente seja até bem aceita. Então, tem um caso lá da Dandara que a Karina conta quando ela começou a trabalhar lá, que a pessoa falou para ela que é arquiteta, eu tenho um projeto da minha casa. ela, deixa eu ver o projeto. Ela, não, mas o projeto não fiz nada igual, não vou nem te mostrar. E ela perguntou, mas por que você não fez igual? Nessa expectativa que o arquiteto tem de fazer igual. E ela falou assim, o projeto ficou muito bom, mas não era para mim. Então, esse projeto que é muito bom, mas não é para ela, que projeto que é esse? Muito provavelmente um projeto que não foi construído em parceria com ela. Então, acho que você perguntou e também você já deu um pouco a resposta. Acho que sim, a parceria é fundamental. Eu quis trazer alguns pontos de por que eu acho essa parceria fundamental. Sarah? Sarah perguntou de como é que a gente financia essas obras, financiamento é o grande desafio da Ati, de todo mundo aqui. Depende do projeto que a gente está executando. Hoje, a arquitetura na periferia, a gente se autofinancia de forma autônoma, autônoma de... A gente não tem um patrocinador, são várias fontes de recurso que a gente capta. Então, a gente vai depender do projeto de como que vem esse recurso. Para essas obras normais que a gente faz na assessoria técnica, as oficinas, a gente tem um valor disso que a gente chama de subsídio, que é o material que a gente chama de material didático para aquela oficina. Então, se a oficina é de alvenaria, o projeto arca todo o material que vai ser usado. A gente entende que aquilo ali faz parte da aula. A gente tem também o empréstimo, igual a gente falou no vídeo. Mas, assim, gente, é um empréstimo de R$ 500,00, R$ 600,00. É muito pouquinho, que é mesmo para a pessoa poder dar uma alavancada ali naquela obra. E aí, esse empréstimo, ele tem uma conta, que é um fundo, então, as meninas vão pagando e esse fundo se alimenta. Aí, no outro ano, a gente empresta de novo esse dinheiro. Então, é uma coisa bem pequena, não é um financiamento de uma obra. E, nesse projeto novo que a gente está fazendo de capacitações e aí a gente, de fato, faz uma obra-obra, uma obra que custa ali de R$ 5,00 a R$ 10,00, a gente teve um financiador para essas obras, foi uma fundação. Então, a gente fez elas com esse financiamento. Então, vai depender muito de onde vem o dinheiro. tem até uma coisa legal que eu não falei na minha fala, eu queria ter falado, que a gente fez lá em Belo Horizonte a primeira parceria de Atis com a Prefeitura, com a Urbel. A Belo Horizonte tem um histórico de assessoria técnica, assim, também da época da década de 90, anos 2000, mas essa lei não estava sendo implementada mais e, em 2018, teve uma revisão da lei, eu até participei também da revisão dessa lei, e foi criada uma linha, uma linha programática, na nossa lei chama de linha programática de assistência técnica. E aí, ela ainda não tem recursos direcionados, mas nós captamos uma emenda federal como deputada e a gente conseguiu executar, junto com a Urbel, que é a companhia urbanizadora que implementa as práticas de Atis lá em BH, a gente conseguiu executar um primeiro grupo, dois grupos de mulheres que a gente está fazendo com o recurso dessa emenda parlamentar. Então, a gente é a primeira entidade, organização, enfim, a implementar a política de habitação nova no sentido da Atis. Aí, por exemplo, para esses grupos tem um recurso dessa emenda federal que a gente já incluiu ali, as reformas, os materiais, mão de obra, enfim. Não varia, mas é por aí. Acho que vou, na primeira resposta, vou usar um exemplo que aconteceu conosco. antes de ter tido aquela oportunidade do Remesh, que foi a oficina de upcycling, dez anos antes, a gente fez um projeto no aglomerado da Serra no âmbito do programa Vila Viva, que estava tendo uma série de intervenções infraestruturais lá no território. E a gente, o nosso escritório, foi convidado para fazer uma pequena intervenção num beco. E, naquela época, a gente não tinha nenhum contato, todo o contato, a relação foi muito mediada pela prefeitura ou pelos órgãos. Parece que era até dificultada a nossa relação, em vez de ser favorecida. Mas, enfim, esse projeto aconteceu, foi feito, foi executado, foi ocupado pela Associação de Costureiras, foi até um projeto que teve uma importância ali num tempo, mas que, anos depois, ele acabou sofrendo por um problema sistêmico de mobilidade, que não foi plenamente resolvido lá no projeto, e, assim, anos depois, ele foi esvaziado. Hoje, a ideia, o coletivo Levante, uma vez formado sob uma outra ótica, justamente de tentar entender o território de dentro e conhecer as pessoas e estar no dia a dia com elas e pensar os projetos juntos, a gente agora passou a pensar um novo projeto para esse prédio, que, felizmente, quando a gente fez, a gente não engessou ele para um único programa, é um projeto bastante aberto, então, de associação das costureiras, possivelmente, ele vai virar um lugar, um centro de dança. Então, eu acho que é um exemplo de algo que, muito provavelmente, vai ter uma longevidade, vai ter uma apropriação e vai ser um lugar conquistado, de fato, pela população. Então, acho que é super... como acho que todo mundo aqui concorda da importância desse processo. A gente também, em cada tipo de projeto que participa, tem uma lógica de financiamento ou de viabilização das obras completamente distintas. Em geral, nunca tem dinheiro. Isso é até interessante, porque os projetos levam muito tempo para acontecer e se viabilizarem, às vezes com vaquinha, às vezes com financiamentos, com doação de material, mas o interessante que tem acontecido conosco é que, nesse tempo também dilatado, em função da escassez, às vezes, do recurso, muita coisa boa acontece, muitas coisas são amadurecidas, muitas decisões são revisadas. Outros projetos nascem daquele projeto que é o objetivo inicial e vira outra coisa. A gente está fazendo um trabalho no Rio que o objetivo primeiro era criar uma sede de um instituto, lá no Santo Amaro, Claudio. E aí, bom, a sede do instituto não aconteceu, mas a gente conseguiu, junto com esse instituto, limpar o acesso ao morro, mudar a solução de coleta de resíduos, criar ali uma entrada digna para aquela favela. sem deixar de lado o projeto que a gente ainda quer fazer. Mas, e a última pergunta, tinha uma terceira que era do... Ah, não, aí já era mais dirigido para vocês. Bom, vamos lá para as próximas perguntas. Bom, pessoal, acho que todo mundo está olhando do cronômetro ali, que a gente tem pouquíssimo tempo para terminar. infelizmente, a gente não vai conseguir abrir um novo bloco de perguntas porque a gente precisa finalizar. Mas, acho que um dos aprendizados que a gente traz dessa noite e que essas diferentes experiências revelam é que, mesmo com uma escassez de recursos, com uma falta de continuidade de recursos, com muita resiliência, na verdade, e com paciência todas as qualidades possíveis, a gente consegue ter projetos de qualidade que consideram as necessidades humanas. E eu fico pensando aqui como seria se a gente tivesse de fato uma política pública contínua e com recursos. A gente poderia ter, enfim, experiências multiplicadas por todo o Brasil, não só pontuais e de forma a não alongar tanto esses processos de mais de dez anos, como a gente vê. A própria professora Hermínia Maricato diz que as melhores propostas saem quando tem menos dinheiro. Ela sempre repete isso em todas as aulas que ela dá. Mas, imagina se a gente tivesse uma continuidade de repasse de recursos. Então, gostaria de agradecer muito nossos convidados. que nos abrilhantaram essa noite com essas propostas exitosas e que a gente, de alguma forma, termina esse evento com uma esperança também de que a gente consegue, junto com essa articulação de atores e também vendo o arquiteto no papel de articulador também de diversos agentes dentro desse processo belíssimo e coletivo da habitação. Enfim, não só da habitação, mas dessa ação urbana que esses projetos promovem. Agora, vou passar para o encerramento com as nossas presidentes. Primeiro, vou passar para a nossa presidente do CalBR. Patrícia, você quer passar para ela? Vou passar primeiro, então, para a Brenda, a presidente do Calceará. Obrigada. Queria agradecer a presença de todos. Estamos muito felizes de tê-los recebidos. Queria agradecer a toda a equipe do Calceará e do CalBR que fizeram esse esforço para que esse evento acontecesse da melhor maneira possível. Espero que todos tenham sido atendidos e estejam confortáveis com o que a gente pôde oferecer. Queria agradecer ao Sebrae, essa casa que nos acolheu, que gentilmente cedeu esse espaço, sabendo da importância desse evento, inclusive o presidente do Sebrae, e o professor, o cartacho, o arquiteto. Então, um reforço a mais para que essa casa esteja aberta para esse tipo de evento. Queria agradecer aos palestrantes e a todos vocês, que foi uma maratona de conhecimento, mas resistimos e ficamos até o fim, porque todas as informações, todas as conversas, todas as apresentações foram muito ricas e importantes para que a gente siga aprendendo uns com os outros e avançando. E, pegando um gancho na pergunta do Tiago, eu vi o meu sucesso profissional começar a acontecer quando eu entendi que o que eu faço é para o outro. Então, quando eu aprendi a diminuir o meu eu em detrimento do outro, os meus projetos passaram a ser únicos. porque as pessoas são únicas. E, quando a gente consegue praticar essa escuta e olhar para o outro se despindo do nosso eu, das nossas crenças, dos nossos padrões, das nossas convenções, os resultados são sempre muito felizes. Talvez por isso esses resultados estão exitosos, porque a gente está aqui diante de pessoas que trabalham para o outro. E considero vocês grandes arquitetos e vencedores. espero que esse exemplo estimule e inspire mais colegas para que a gente siga aí nessa caminhada de promover uma arquitetura para todos, todos e todas, justa, e que a gente tenha cada dia cidades mais acolhedoras para a nossa população. Obrigada. Obrigada, Benda. Presidente. Bom, pessoal, boa noite. Vamos falar aqui pela última vez no Dia Adaptação. Nós estamos na Semana Adaptação e estamos aqui no Dia Adaptação fazendo o fechamento desse grande evento. E um evento que falou em Moreia dia digna, resistência, adaptação e resiliência. Então, vou dizer que vocês são os heróis da resistência. nós estamos aqui há dois dias de forma muito resistente. E quem está aqui é porque tem DNA ali, está correndo na veia essa questão que é intrínseca. A Carla, que é coordenadora de curso de arquitetura, sabe. Lá atrás, quando se pergunta, enquadra o curso de arquitetura na humanas ou na científica? É os dois, principalmente lidamos, como a Brenda falou, com humanos. E o humano é esse ser sensível que precisa do olhar, da colaboração, trabalhar junto, da apropriação, da parceria. E vocês trazem com tanta sensibilidade esse tema. Então, eu vou dizer o seguinte, nós temos muito orgulho desse grupo que se formou aqui e que vamos em frente com a SADH 25, Semana da Habitação 25. Eu queria fazer uma proposta, uma provocação, porque juntos nós vamos mais longe. Não é isso? É isso aí, juntos vamos mais longe. Eu queria fazer uma proposta que o pessoal que tivesse já a pauta para 25, que tivesse proposta de um formato diferente para 25, Sandra, pode ser? Mandasse um e-mail para o gabinete arroba calbr.gov.br com o assunto DHSDH 25. E ali coloque, olha, eu tive uma ideia, vamos fazer lá, vamos fazer uma autoconstrução, eu quero colocar a mão na massa, fazer um tijolo ecológico, não sei. Aí o céu é o limite, tá? Vamos pensar diferente, SDH 25, pensar no formato, pensar num... Será que a gente quer passar o dia inteiro aqui dentro, sentado, assistindo palestra? Ou será que, de repente, a gente quer abrir uma oficina, colocar a mão na massa? Não sei. Vocês que são especialistas, tá? Todos aqui são especialistas. Eu tenho muito orgulho de tudo isso que foi construído em todos esses anos que o CalBR vem destinando uma parte dos seus recursos para pensar numa solução que a gente vem falando, enxugar gelo. Mas, um dia, a gente seca esse gelo e a gente consegue chegar, né? Fico pensando assim, poxa, se a gente vive num universo infinito, por que a gente não tem recursos infinitos para todos? Arquitetura e urbanismo para todos. Muito obrigada. A primeira com eles, né? Obrigada. Obrigado. Então, a gente vai realizar a nossa foto oficial, tá? Com os membros do CalCE. Ok? Depois com a mesa, depois todo mundo junto, né? Para fazer esse registro. Primeira mesa, tá? Sim. Agora a foto oficial com as comissões, tá? Cepuas. Cepuas, Ceará. E Cepuas, Brasil, BR. Não vai embora, tem a foto oficial. Pessoal, por gentileza, todo mundo descer para a gente fazer o registro, tá bom? Da foto oficial. Vamos lá. Cepuas. 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 Cepuas.